Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A crise política na Venezuela será tema de encontro de chanceleres do Mercosul neste sábado em São Paulo. E a repórter Luana Karen traz as informações ao vivo pra gente. Oi Luana, boa noite pra você. Olá Roberto, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, os ministros de Relações Exteriores de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai vão discutir a aplicação do protocolo de Ushuaia sobre compromisso democrático no Mercosul, o que pode resultar na expulsão da Venezuela do bloco econômico. O encontro vai dar prosseguimento à reunião de chanceleres ocorrida em abril em Buenos Aires, quando foi constatada a ruptura da ordem democrática na Venezuela. Já na cúpula do Mercosul, realizada no mês passado em Mendonça, o governo venezuelano foi convidado a participar de consultas no âmbito do protocolo de Ushuaia. Então amanhã, os chanceleres de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai vão avaliar a ausência de medidas concretas para a retomada da normalidade democrática por parte do governo venezuelano. A recusa em participar da reunião de consultas e o agravamento da situação no país vizinho. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, falou hoje em evento na cidade de São Paulo que a reforma da Previdência é a principal agenda da área econômica. Segundo o ministro, a intenção do governo é que a reforma avance rapidamente e o tema é uma prioridade do governo. A nossa intenção, o nosso desejo é de que a reforma avance o mais rapidamente possível, porque é a reforma mais importante para a estabilização da situação fiscal do país. E sem estabilizar a situação fiscal do país, nós corremos sérios riscos na área econômica e sérios riscos de desenvolvimento ao longo do futuro do país. Então, essa reforma é fundamental para a continuidade do crescimento econômico. Há consciência disso no governo, há consciência disso nas lideranças políticas. Então, eu vejo um ambiente propício para que essa agenda seja retomada o mais rapidamente possível. E no mesmo evento, em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reforçou a importância da reforma da Previdência. Segundo o ministro, a reforma vai permitir um aumento da confiança dos investidores e ajudar no crescimento econômico. É muito importante como uma sinalização de confiança futura na economia brasileira. Os efeitos da Previdência são efeitos de longo prazo. Mas, na medida em que a reforma seja aprovada, nós temos um aumento da confiança imediata. Quer dizer, os agentes econômicos todos não esperam acontecer. Eles antecipam os problemas ou as soluções. Então, na medida em que nós tenhamos uma reforma dessa aprovada, é um sinalizador importante de confiança que certamente ajudaria muito a trajetória de recuperação da economia brasileira para o próximo ano. E pelas redes sociais, Meirelles também comentou as reformas em andamento feitas pelo governo. Segundo Meirelles, são essas reformas que vão garantir o crescimento forte e sustentável e que vão ajudar a melhorar a competitividade do país. Ele destacou ainda os esforços para diminuir a burocracia e ampliar a produção. O ministro citou também a importância da nova lei de recuperação judicial, que deve ajudar empresas a contratar. E o cadastro positivo, que vai aumentar o crédito e baratear os empréstimos. Para Meirelles, essas medidas visam garantir crescimento e geração de emprego e renda para os brasileiros. A qualificação profissional pode trazer mais oportunidades no mercado de trabalho. E quem está em busca de diversificar o currículo, pode aproveitar a oferta de 570 mil vagas abertas pelo Ministério da Educação para cursos profissionais e tecnológicos. As inscrições para o Pronatec e oferta voluntária podem ser feitas até 18 de agosto. O Matheus fez um curso técnico gratuito de um ano pelo Pronatec na área de desenvolvimento de jogos digitais. oportunidade que abriu novos horizontes profissionais. Além das técnicas de desenvolvimento de jogos, como programação e modelagem, criação de personagem, ele me deu conhecimento técnico para descobrir a área da programação em si, do desenvolvimento. Para o Matheus, a qualificação profissional faz a diferença no dia a dia. E para oferecer oportunidades como essa a outros brasileiros, o programa está com inscrições abertas para novos cursos. São mais de 575 mil vagas gratuitas nesse segundo lote do Pronatec oferta voluntária. Os cerca de 100 cursos são de formação inicial e continuada, que tem menor duração. E também técnicos de até 2 anos e podem ser presenciais ou à distância pela internet. Diversas áreas de atuação profissional são contempladas, como construção civil, informática, administração e saúde. Qualquer cidadão brasileiro, seja ele em faixa etária estudantil a partir dos 16 anos, ou até adulto que já esteja no mercado de trabalho ou desempregado, pode se candidatar para ter esse tipo de oferta em sua localidade. Nessa modalidade do Pronatec, os cursos são ofertados por cerca de 40 instituições privadas de educação profissional e tecnológica, de forma voluntária, ou seja, sem receber recursos públicos. Além deste lote que está com as inscrições abertas, outros dois lotes de vagas devem ser ofertados até fevereiro do ano que vem. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 de agosto, na página do programa na internet, pronatec.mec.gov.br. As aulas começam a partir do dia 28 deste mês e o processo de inscrição, como explica o diretor do MEC, é bem simples. Nessa tela você vem aqui na oferta voluntária. A oferta voluntária é o portal para que o aluno se inscreva no Pronatec Voluntário. Aqui está explicado em linhas gerais o que é o Pronatec Voluntário e basta que você clique nesse link aqui, sistec.mec.gov.br.meucadastro, já vai ser direcionado para o site. E agora os passos aqui são bem simples. Seleciona o tipo de curso, que no caso pode ser FIC ou técnico. Vamos selecionar aqui um curso FIC, que é o chamado curso de curta duração. Se você pretende ter na educação, na modalidade presencial ou à distância, eu vou selecionar à distância, até porque alcança um pouco mais de municípios. E a sua escolaridade. Nós temos tanto cursos para quem tem do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, como cursos do sexto ao nono ano, como para quem tem ensino médio incompleto ou ensino médio completo. O Repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto